Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Vem, vem, amor Vem encher meu coração Que está cansado de chorar Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Um coração machucado Não aguenta solidão Sai, sai, paixão Vem, vem, amor Vem, vem, amor Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Deixa outro amor entrar Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão O veneno pra paixão É botar outra no lugar Sai, sai, paixão Vem, vem, amor É encher meu coração Que está cansado de chorar Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Sai, sai, paixão Um coração machucado Não aguenta solidão Sai, sai, paixão Vem, vem, amor Vem, vem, amor Sai, sai, paixão Vem, 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 vem E aí, sai, paixão Obrigado.